Ao longo do ano, a Defesa Civil de Santa Catarina tem trabalhado para melhorar as ações junto à população. Isso foi tema de um encontro nesta quinta-feira durante a visita do secretário estadual da Paz, em Tubarão. A vinda dele para a Cidade Azul faz parte do Dia de Ação de Governo. Durante o evento, ele explicou o que a Defesa Civil está fazendo para melhorar o trabalho no Estado. Aqui na região, ele mostrou a importância da instalação de um radar meteorológico em Araranguá que servirá para todo o sul do Estado. E a criação de um centro integrado de defesa civil para unir todas as informações necessárias para atuar em uma situação de desastre. O centro fica localizado próximo ao Batalhão da Polícia Militar. No local, essa sala de situação servirá para dar uma resposta melhor à população em um desastre climático, como o Vendaval que atingiu Tubarão no ano passado. A previsão é que o centro seja inaugurado ainda em dezembro. Nós realmente estamos aí há cerca de mais de um ano do que aconteceu em Tubarão no dia 16 de outubro. É um momento ainda que a gente vê alguns pontos sendo reconstruídos. Ainda tem alguns indícios daquilo que aconteceu. Porém, a cidade está de parabéns, a região está de parabéns pela velocidade do restabelecimento. Nós temos desafios. A instalação de plataformas para que a gente consiga levar alerta, aumentar a nossa rede de informação para que a gente possa melhorar a qualidade do alerta, como nós estamos agora para colocar em operação ainda esse ano o radar do mundo dos conventos, a linha Araranguai, que é pobre, a área da região sul. Temos toda uma nova política de tratamento da parte de gestão de crise com a instalação do centro regional. Então, tem muita coisa acontecendo. E, óbvio, vem o encontro para reduzir os riscos da exposição na nossa região. O dia de ação de governo foi instituído pelo governador Raimundo Colombo no ano passado, para que as autoridades possam estar mais próximas de cada região e, assim, conheçam as reivindicações da comunidade. O secretário executivo da ADR de Tubarão salienta que, nesse primeiro ano, muitas ações já foram feitas a partir dessas visitas. Aproveitoso. Muitas situações foram agilizadas, porque aí os secretários tomam conhecimento daqueles problemas nossos, regionais, locais e regionais, e você tem uma proximidade muito maior. Então, você consegue resolver situações que, às vezes, estão emperradas com a ajuda desses secretários, porque eles vêm aqui, realmente, como eu te falei, em nome do governo do estado. Autoridades da cidade acompanharam a visita do secretário. Para eles, essa é uma forma de estar mais próximo do governo do estado. Interessante e boa a presença do estado na cidade, com todas as lideranças e órgãos públicos. Muito importante, fazendo esse contato direto e essa vistoria em loco, para ver como estão acontecendo as ações de governo. Isso é fundamental.